Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos fazer este colar. Este aqui, eu fiz com linha de polipropileno e usei uma agulha de 2 milímetros pra fazer. E agora, aqui no vídeo, eu vou usar este fio e agulha de 2,5 milímetros. Nós vamos precisar de agulha, tesoura e algumas bolinhas. Essas linhas aqui são de 6 milímetros. Então, pra começar, a gente vai deixar uma ponta aqui do fio, que a gente vai precisar depois no final. Pode deixar uns 40, 50 centímetros, é o suficiente. Aí, nós fazemos o nozinho. E 40 centímetros de correntinhas. E 40 centímetros de correntinhas. Aí, depois que fizeram os 40 centímetros de correntinhas. Vem na segunda correntinha a contar da agulha. E vamos fazer pontos baixos. E vamos fazer pontos baixos. Um em cada correntinha até chegar lá no final. Eu vou fazer o meu aqui e já retorno. Quando chegar aqui no final, nós vamos dobrar o colar no meio. Vamos marcar aqui com o fiozinho ou com o marcador. Eu vou colocar um fiozinho. Que é onde a gente vai colocar a bolinha. Agora, nós fazemos uma correntinha, viramos. E aqui no primeiro espacinho, a gente já faz um ponto baixo. Uma correntinha, e no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, e um ponto baixo. Uma correntinha, bem no ponto seguinte, um ponto baixo. E nós vamos fazer até chegar aqui na marcação. Eu vou fazer o meu aqui, e quando eu chegar lá no meio onde a gente marcou, eu volto. Quando chegar aqui, a gente vai fazer uma correntinha, já pode tirar o fiozinho, né? Uma correntinha, um ponto baixo, levanta um pouco a alcinha, pegamos a bolinha, e vamos passar a laçadinha por dentro. Eu vou usar uma agulha menor. Ajusta o fio, faz um ponto. Uma correntinha, e no próximo ponto, e faz um ponto baixo. Uma correntinha, e no próximo ponto, um ponto baixo. Uma correntinha, e um ponto baixo. Uma correntinha, e um ponto baixo. E seguimos, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, uma correntinha, um ponto baixo. Insere a agulha aqui nessa primeira correntinha, faz um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer 20 centímetros de correntinhas. E agora, nós vamos fazer 20 centímetros de correntinhas. Feito os 20 centímetros, a gente vai cortar o fio. Vem aqui do outro lado, onde nós deixamos a ponta no início. Insere a agulha no primeiro ponto, puxa uma laçadinha, e vamos fazer 20 centímetros de correntinhas aqui também. E agora, nós vamos fazer 20 centímetros de correntinhas aqui também. Aqui nas pontas, a gente coloca uma bolinha. Dá uns dois ou três nozinhos pra segurar. E na outra ponta, a gente faz a mesma coisa. Já pode cortar a ponta, se quiser, pode colocar um pouquinho de cola. Pra garantir. E concluímos o nosso colar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.